Olhos de Gandhi, vida de Gandhi, luta de Gandhi, óculos de Gandhi, pra enxergar melhor a vida. Caminhos de Gandhi, palavras de Gandhi, reflexos de Gandhi, olhos de Gandhi, pra enxergar melhor a vida. Olhos de Gandhi, grande é Gandhi, justiça de Gandhi, Deus é Deus de Gandhi, pra enxergar melhor a vida. Limpe sua casa, sua alma, não importa que os outros não o façam, limpe diariamente, assim o mundo ficará muito mais bonito. Veja a vida, veja bem, Casa Lux Ótica.